Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta mozão que eu tô viciado Na tua picada, no teu rebolado E amorzinho safado Tem um chá de camaываем dado Brata na minha casa Eu vou te dar um chá vendado Brata na minha casa Eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Toma rebolado Toma, toma, vá pro vá pro Se liga, dedo Oi, toma, toma, vá pro vá pro Toma esculagem Toma, toma, toma Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua picada, no teu rebolado Que amorzinho safado Dê um chá de cama bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá bem dado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo Toma rebolado Toma, toma, vá pro papo Se liga dentro Oi, toma, toma, vá pro papo Toma esculagem Toma, 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 toma Brota na minha casa, eu vou te dar o chá bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá bem dado Oi, toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo Toma rebolado Oi, toma, toma, vá pro papo Se liga dentro Oi, toma, toma, vá pro papo Toma esculagem Toma, 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 toma dentro do seu quarto Tome, come, come, come me se dane